Progresso da legislação humana Questão 794 Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhes necessárias leis especiais. E cada país tem uma lei, cada grupo de nação tem uma lei. E tem país que cada estado tem a sua própria legislação. O estágio evolutivo da espécie humana atualmente exige que assim seja. Tem essas legislações para ajudar o homem a entender que tem uma lei que ele deve cumprir, tem uma regra para ele seguir. Questão 795 Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fizeram para si. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. O que é interessante e que seria ideal é se todos compreendessem a importância de todos respeitarem a todos e agirem de forma condigna com todos. Esse seria o caminho que todos nós deveríamos seguir, seria o caminho que todos deveriam procurar entender. Mas ainda predomina nas pessoas a arrogância, a prepotência, o egoísmo e com isso temos leis desiguais, temos ações desiguais e também, que é pior, temos interpretações desiguais. Quanto mais se aproxima da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais instáveis se vão tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. À medida que aquele povo vai evoluindo, eles vão criando leis mais justas, mais equilibradas e todos vão se identificando com as leis naturais. Porque vai aproximando daquilo que é real, daquilo que é necessário para o progresso de todos dentro da humanidade. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se então que regular por meio de leis humanas os direitos e deveres dessa posição. E aí nós vamos ver, dentro da nossa sociedade hoje, esse texto foi escrito há mais de 150 anos e parece que foi escrito ontem, para entendermos agora. E como criamos necessidades novas? Como criamos desejos novos? E tem pessoas que chegam ao extremo do desequilíbrio para adquirir uma das necessidades artificiais que criou para si próprio. Mas influenciado pelas suas paixões, ele não raro há criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, só esta pode consagrar o direito do mais forte. Então, a lei humana vai ter as características das pessoas que a fizeram e da intenção dessas pessoas que a fizeram. As leis divinas e as leis naturais são aquelas que primam pelo respeito e pelo livre exercício da consciência. Portanto, elas são mais justas, são mais econômicas e são mais condizentes com a justiça divina. No livro Céu e Inferno tem lá o Código Penal da Vida Futura. Ali tem muita coisa que ajudaria as pessoas a terem leis mais justas dentro das sociedades. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens que, então, não precisarão mais de leis tão rigorosas. Essa questão é fantástica, maravilhosa. E nós temos que prestar atenção muito nesse detalhe, porque aqui está mostrando para nós que temos que educar, temos que conscientizar e termos trabalhos que primem pela educação e pela conscientização dos povos. No dia que aprendermos a fazer isso, no dia que começarmos a agir desta forma, tudo caminhará para o bem, tudo se edificará para uma construção mais sólida, para uma construção mais firme dentro da nossa sociedade, dentro dos nossos padrões existenciais. Questão 797. Como poderá o homem ser levado a reformar as suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesmo das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas já ele reformou e muitas reformará. Espera. E, então, pessoas mais conscientes sendo colocadas no poder criam leis mais justas que beneficiem todos de uma forma justa. Pessoas insensatas colocadas no poder criam-se leis que beneficiam um em detrimento de outros. A tendência é que um dia todos caminhem para o equilíbrio das coisas, todos caminhem para o equilíbrio das forças. E um dia todos caminhem para o equilíbrio das forças. Vamos lá.